O tempo devia parar quando nossos corpos decidiram se amar Porque é injusto, só nas lembranças fica Nesse momento que não queria apagar A felicidade decidiu mais a água fina A menos que o sol é, não vou esconder O mundo tem que saber que o meu nome é você E juro mesmo é você, tava tudo pra voltar a te ter We just live once, nunca devia esquecer Agora só restou lembranças que em mim fizeram morada E não querem ir por nada Não querem ir por nada Essas malditas lembranças que em mim fizeram morada A menos que o sol é, amor e amistas aonde Eu tenho saudade de ti Aham, meu nome Quem se reclama, priva-se de viver Tanto aí eu quero agradecer Por me fazer esfer momentos lindos Tipo o sol a nascer Minhas orações são que continuas lindas Igual a você, com saúde envelhecer Porque é inevitável iremos partir Mas enquanto estás aqui Viva feliz Se estáis feliz Eu também estou, se está infeliz Eu também estou, eu também estou, eu também estou Se está infeliz, eu também estou Amém, meu cuçane, amor e amiz, casa onde é? Tenho saudade de ti, meu nome Amém, meu cuçane, amém Amor e amiz, casa onde é? Eu tenho saudade de ti Amém, meu nome Mon amour, meu nome Mon amour, meu nome Amém Eu tenho saudade de ti Eu tenho saudade de ti Amém, meu cuçane, amém Amor e amiz, casa onde é? Eu tenho saudade de ti Amém, meu nome Amém, meu cuçane, amém Amém, meu cuçane, amém Amor e amiz, casa onde é? Eu tenho saudade de ti Amém, meu nome Amém, meu cuçane, amém Obrigado.